O Enfrentamento de João Graveto com o Chupacabra Num vilarejo perdido no sertão nordestino, um lugar chamado Canto do Carcará. Lá vivia um cabra chamado João Graveto, um sujeito arretado e cheio de histórias para contar. Numa noite de lua cheia, João Graveto estava na bodega do seu Chico, tomando uma cachaça e proseando com os amigos. De repente um grito cortou o silêncio da noite. Era Dona Maria, a parteira, gritando que o Chupacabra tinha levado suas galinhas. João Graveto, meio tonto de cachaça, decidiu que ia pegar o tal Chupacabra. Pegou sua peixeira, seu chapéu de couro e saiu noite adentro, deixando a bodega num alvoroço. A noite estava escura e o mato fechado. João Graveto andava devagar, ouvindo os sons da noite. De repente, ouviu um barulho estranho. Era um som que ele nunca tinha ouvido antes. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele sabia que estava perto do Chupacabra. Com o coração batendo forte, João Graveto seguiu o som. E então ele viu. O Chupacabra estava lá, com seus olhos vermelhos brilhando na escuridão. Era uma criatura terrível, com garras afiadas e dentes que brilhavam à luz da lua. João Graveto, apesar do medo, avançou com sua peixeira. Houve uma luta feroz. João Graveto lutou com todas as suas forças, mas o Chupacabra era forte. No final, João Graveto conseguiu acertar um golpe no Chupacabra, que soltou um grito terrível e fugiu para a escuridão. João Graveto voltou para a bodega, todo arranhado e sujo, mas com um sorriso de orelha a orelha. Ele tinha enfrentado o Chupacabra e sobrevivido. A partir daquele dia, João Graveto se tornou uma lenda no canto do Carcará, o homem que enfrentou o Chupacabra e viveu para contar a história. O Chupacabra